Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova O Papa é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O Papa é pop O Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queima roubar O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta Por caneta na tua cama Uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua camiseta O pop não poupa ninguém Toda que é tetrava populista É pop é uma cumpa pra turista Mas afinal o que é rock and roll Os óculos do John ao olhar do gol E o Papa é pop O Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queima roubar O pop não poupa O pop não poupa ninguém